Tu és moçã, mãe nega, não temos o mesmo sangue Tu és moçã, 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 mãe nega, moçã, 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 mãe nega Filhos da mesma rua, irmãos da mesma esquina Linha de Sintra foi o ponto de partida na casa da dona Tina O Vivo nos vê em cima, o Vivo nem imagina Dividi com o chão com primas, essa merda não é só rima Ovo apoiante, ei, obrigada eu te devo a minha vida Mãe nega dizem, as vezes não mostro, mas juro pra sempre és mãe nega Guarda pra mim, estranho do meu jeito crazy Posso não dizer, mas eu morro por ti, mãe nega, baby Moçã, galá, chu jo, mãe nega, chilala Não penso duas vezes por vocês, mãe nega, fas vito Na morte e na vida Antes que eu morra já disse buzã, mãe nega, moçã, moçã, moçã Mas tu és Moçã, ma nega, tu és Moçã Moçã, ma nega, não temos o mesmo sangue Mas tu és Moçã, ma nega, tu és Moçã Moçã, 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 my nega Moçã, 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 my nega Essa é para aquelas pessoas que tu desejas, que nunca morram Pra aquelas que já se foram, pra aquelas que realmente te adoram Então preserva e valoriza a tua fé Ele é teu sangue, não tem nada a ver com sangue e ADN Tu és meu nigga até morrer, és meu nigga até morrer Vamos pa pa essas porcas pra ever És meu nigga até morrer, és meu nigga até morrer Da merda pro topo vamos de guerra Já sei a lei da família, lei da família A gente não tem muito mais não há maca Pouco, pouco que a gente tem, a gente partilha E eu amo o meu sangue, a sério, amo o meu sangue Como eu amo o meu sangue, derramo o sangue pelo meu sangue Tu és moçã, mãe nega, não temos o mesmo sangue Mas tu és moçã, mãe nega, tu és moçã Mas tu és moçã, mãe nega, não temos o mesmo sangue Mas tu és moçã, mãe nega, tu és moçã Tu és moçã, mãe nega, não temos o mesmo sangue Mas tu és moçã, mãe nega, tu és moçã Moçam, my nega, não te dudo me moçan Mas tu és moçam, my nega, tu és moçam Moçam, 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 moçam Moçam, my nega, é só pra vocês Moçam, 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 moçam Já não vou me dizer no ano Moçam, 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 moçam Moçam, my nega, moçam, moçam Moçam, 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 moçam Moçam, moçam, moçam